Você quer um mundo de bandeja? Eu coloquei meu mundo na bandeja Eu pensei em roubar o mundo inteiro Só pra dar o que você deseja Eu sem freio capotei nessas curvas Pista molhada em dia de chuva Tu tá na minha, eu tô na tua Quem perdeu que chora, então matou surta Que eu não sou santo, você não é santa Suspira, sussurra, dizendo que ama Meu coração já não bate balança Já tem passe livre, a rainha do drama Amanhã logo cedo você tem que ir Precisa partir, vai pra longe de mim Saber onde procurar, pode me ligar Que quando voltar eu ainda tô aqui Mas que mundo lá fora se exploda lá fora Que dentro agora é a nossa hora Aproveita agora antes de ir embora Volta pra cama e esquece da hora Será que foi loucura eu me jogar de peito aberto No mar que mais parece, feito de concreto Eu nem sabia se era errado ou se era certo Mas tudo que eu queria era te ter por perto Parece que o tempo não passou pra nós Somos aquele casal da escola Sem pressa de atravessar o céu Hoje invade uma NASA As marcas do teu corpo vestem a alma O calor do teu corpo queima a mente Me perco se você não tá presente Mas quando volta tipo meu presente É quem te sente, a gente veste fogo Pega o povo, vem de novo Nosso lance é viajar, a bruta via lá que já Pode pá que nós que tá lá que dá Ela disse, tá lixo e falou se controla Você sabe que tá quase na hora Me abraça e me beija, termina sua breja De logo esquenta essa cama O cheiro tá no pedredom Não faço encaixar no tom Não ficou marca de batom Mas marco você nesse som Pega, vem me encontrar Tô perdido na sua Eu não vou negar Somamos duas vidas E formamos um par Juntamos duas vidas E só resta se amar Ela balança o meu mundo Me deixa sem respirar Bate a porta, manda um beijo E você sem me avisar Vago por aí, seu rumo Esperando ela voltar Só queria voltar pra casa Seu coração é o meu lugar Um girassol mais treito da primavera Que mera que cerca a vida De um poeta baquera Na cama ela é a bela Eu sou a fera, a atmosfera De um prazer que não se oferece Ela queria ter um rei Só que de cor eu só tenho meu pai Não importa a roupa ou saldo bancário O que importa é a pele Quando a roupa cai Negra, vem me encontrar Tô perdido na sua Eu não vou negar Mas me sinto bem Liri, me sinto bem Tudo vai ficar bem Hoje pra sempre, amei Tentamos desistir Mas fácil é não encarar Como eu parei aqui Como recomeçar Passa pra cá, conversa difícil pra parar Pensando que vai dar se você não ficar Mundo louco, cheio de gente vacia Realdade jogada na pia Chega de indas e vindas Quer ficar, mina, então fica Se for pra desistir Desistar e desistir Relaxe bem, com tudo pra curtir O jogo vira, a noite cai Você mais bonita, a luz que me traz o pai Só agradeço a Deus pela minha correria Fui de tarde, fozinho com toda a minha família Mas eu sei, tudo vai ficar bem A moça me abraça, me inspira como ninguém Por alegria no seu dia me faz bem Estou de perto, mas o filme fez efeito Ei, ei, nega Me abraça e me beija e vem por cima Tirando a roupa Meu corpo colado com seu corpo todo suado É meio estranho te encontrar e não poder te falar Aquilo que é de praxe você gostava de escutar Eu te chamava de otário e você ficava brava Depois me abraçava, eu arrancava sua saia Ficava louco quando via o seu corpo de calça e insultia Pena que isso tudo pouco, eu tô louco Tô no sufoco, sozinho dentro do poço de choro Mas não adianta tudo isso sem você no jogo É que eu te arroi sua maldita e eu engolinho o tom Infalível pra te reconquistar Vou te dar um pá de asa e vou te deixar voar Eu vou cantar pra tu voltar pra mim Porque eu quero que tu volte aqui pra mim Porque eu vou te impedir em casamento e ter dois filhinhos E black power o molequinho vai ser bem pretinho Eu quero ter você pra mim Ei, ei, nega Me abraça e me beija e vem por cima Tirando a roupa Meu corpo colado com seu corpo todo suado Mano entrando em sintonia Nem no chão do meu quarto E pega vem me encontrar Tô perdido na sua Eu não vou negar Somamos duas vidas e formamos um par Juntamos duas vidas e só resta se amar Ei, ei, nega Me abraça e me beija e vem por cima Tirando a roupa Meu corpo colado com seu corpo todo suado Mano entrando em sintonia Nem no chão do meu quarto Tchau